No ar, a resenha tricolor número 224, 224, meus amigos, olha, eu vou te falar que era pra ser um programa feliz, alegre, cheio de notícias boas, mas pô, o Belmonte acabou de confirmar pra mim a volta do Milton Cruz, não gosto, a gente vai falar sobre isso. Boa noite, Barolo, seja bem-vindo, goleado em clássico, hoje eu vou ver seus dentes amarelos ou não? Eu acertei o placar contra a Inter de Limeira. É verdade. Não, também, tô contente pra caramba, mas eu acabei de postar um vídeo, hoje é segunda-feira a gente tá gravando, acabei de postar um vídeo e agora que a gente conversou eu não sabia dessa história do Milton Cruz, já acabou com a minha segunda-feira. Pra mim um grande retrocesso, um cara que nunca fez nada pelo São Paulo, fez muito pouco pelo São Paulo, mas eu cansei de falar, mas um que se acomodou, um acomodado que nunca foi cobrado, tá de volta aí, mesmo depois de ter processado o São Paulo, um maior processo trabalhista da história do São Paulo. Mas vamos falar de coisa positiva, acho que tem tanta coisa positiva pra gente falar, dessas duas vitórias aí, vamos... É, o ataque do São Paulo é o mais eficiente desde 2015, no começo do Paulista. Rezar pra que esse cara atrapalhe, se não for ajudar, que pelo menos não atrapalhe. Rodrigo Junqueira, The Junk, boa noite. Boa noite, senhores. Tem um tapa na peruca? É, então, tá faltando coisa, mas de vez em quando tem que cortar, né? Mas, pô, cara, assino embaixo com vocês, acho que é um nome prejudicial ao São Paulo, mas gostaria de me apegar às coisas boas, a goleada, ao novo estilo de jogo e também alguns nomes aí que o pessoal tem especulado que vêm pro São Paulo, não sei se vêm, vocês sabem mais que eu aí, a gente vai falar bastante disso também, cara. Vamos lá. Abertura, produção. Abertura, produção. Bom, os assuntos da semana, né? Miranda, acho que vale a gente debater bastante aqui, chegada do Arejuela, as contratações, assim, meio em off, né, do São Paulo, mudando um pouco o panorama. Teve entrevista do Belmonte, teve a confirmação do Milton Cruz, teve duas goleadas, teve São Paulo jogando bem. Eu só queria, porque eu falei na abertura que eu não gosto, justificar o porquê eu não gosto, tá, da volta do Milton Cruz. Acho que, além de todos esses pontos que o Barolo falou, acho que o São Paulo chegou naquele momento que é preciso parar de olhar pra trás e achar que é olhando pra trás que a gente vai resolver os problemas lá pra frente, cara. Acho que o São Paulo precisa de sangue novo, gás novo. A promessa de campanha do Cazares era repundar a barra funda, não reafundar, né? Então, não entendo muito a razão de trazer gente que trabalhou no clube por muitos e muitos anos, ainda tem essa questão, né, da maior multa trabalhista, né, Barolo, o que você falou. Então, assim, eu não traria, cara, não vejo muito sentido. O Belmonte falou em comissão fixa, mas até onde eu sei o, cacete, o Interino aí, que tava agora, ele é da comissão fixa, o Visólio é da comissão fixa, e aí, ah, é pra integrar com o Tia, puta, mas não é o que o Visólio faz, não é o que o Muricy faz. Então, não entendi muito essa chegada, por isso digo que sou contra. Mas vamos lá, vamos falar de coisa boa, vamos falar de futebol. Junks, o que você achou das performances, 2-4 a 0, São Paulo levando poucos sustos, até contra o Santos no primeiro tempo, assim, o campo mais atabalhoado, tomou um pouquinho mais de susto, mas, pô, melhorou, né? Pô, Caio, muito, muito, pra quem fazia pouco gol, só de fazer esse número de gols aí em dois jogos foi excelente, e acho que, cara, uma coisa que tem me agradado bastante no professor, essa questão um pouco da competitividade do elenco, você viu que ele tá rodando a turma, ele deve tá falando de que as peças, cada um vai cavar seu espaço, acho que não tem mais lugar cativo, e acho que os nomes entenderam isso, porque quem entrou, entrou bem, fez um bom jogo, desde Hernanes, no outro, Tietê, nesse, puta, vários outros, e o destaque pro Rojas, né, que a gente falou no outro programa, sobre isso, vem com fome, vem pra ser titular, tava vendo, vem pra ser titular junto com o Pablo, e, puta, eu gostei muito, achei que no primeiro jogo, no primeiro tempo com o Santos, especificamente, a chuva foi, tipo, bizonho, né, o jogo foi horroroso, o primeiro tempo, só chutão, e no segundo tempo o Crespo fez algumas alterações aí, que, puta, taticamente, a gente acabou engolindo o Santos, pô, 4x0 no segundo tempo, acho que, isso é importante, é algo bom a se pegar, se apegar, nesse momento, nesse começo de trabalho, que não dá pra ver nada, mas já dá pra, né, tá lá, dá aquela animada de leve, eu já me empolguei, é, de muita gente, é, eu também tô feliz pra caramba, cara, vou falar o quê, 4x0 no clássico, os caras, é o primeiro jogo do Paulista, ué, você queria o quê, tomar 1x0, mano? É, exato, deixa o saco, entendeu? Exato, deixa o saco, aproveita o momento aí. Ô, Barolo, é, em cima disso que o Junks falou, você acha que já dá pra chegar à conclusão óbvia, que a gente perdeu muito tempo com o ex-treinador, cara? Porque, assim, ah, não dá pra falar, ah, o Crespo já mudou a cara do time, mas, pô, o mesmo time que perdeu pro reserva do Santos C, e enfiou 4x0 no Santos A, é o mesmo, não mudou ninguém, entrou o Rojas aí no segundo tempo, tipo, qual que é a sua leitura, já é o dedo do Crespo, ou mudou o ambiente de novo, qual que é, o que que é? Ou o Santos que piorou? Não, o que a gente sempre comentou aqui, cara, por exemplo, quando ganhou da Inter de Limeira, ah, ganhou de um time fraco, com jogador a menos, o time era ruim, ah, o Botafogo do Rio era bom? Os mesmos jogadores perderam pro Botafogo. O Vasco foi rebaixado, a gente perdeu, Mirassol, Curitiba. A gente ganhou um ponto do Vasco, dos seis jogados, um time rebaixado, né, o Botafogo, então, então, eu acho que o que mudou, alguns fatores mudaram, importantíssimos, mas, assim, eu acredito que agora a gente tem um comandante, né, quem comanda o time de São Paulo é o treinador, não são os jogadores que comandam o treinador, o clube, o tudo, a gente tem um comandante, então, o comandante tá escolhendo os jogadores que vão permanecer, que vieram de impresso, o comandante tá escolhendo o esquema tático, o comandante tá fazendo, tá rodando o elenco pra ele conhecer os jogadores, o comandante tá tomando as atitudes, quando eu digo o comandante é ele, o Crespo, o Muricy, ou até o próprio Casares, existem comandados e comandantes, o comandante tá colocando ordem na casa, então, o comandante substituído o Anel Alves, são coisas naturais que acontecem no clube de futebol, um cara que foi contratado pra comandar, tá comandando, e com muito mais capacidade do que o Fernando Diniz, em dois jogos o Crespo já mostrou mais capacidade, só dele ter mudado o esquema tático, de três zagueiros pra quatro zagueiros, vendo a situação de determinado jogador, ter colocado o jogador como o Rôcas, que tava aí, por que o Vizoli não colocou, por que o Diniz não colocou, ele tava aí, ele se recuperou agora, na última semana, Não apareceu ninguém de novo, né? Exato, as informações que eu tenho, é que o Rôcas tá impressionando nos treinos faz tempo, ele tá treinando bem faz tempo, tava aí, perguntaram pro Vizoli por que ele não colocava, ele falou, o Rôcas não joga porque ele não joga, ele tá sem jogar, e o Diniz não colocava, por quê? O Diniz, a capacidade dele era mudar o time, colocando o Tietchan e o Vitor Bueno, ele não sabia fazer outra coisa, tirava um zagueiro, colocava o Lorozaga, Tietchan e Vitor Bueno, era a única coisa que o Fernando Diniz sabia fazer, limitadíssimo Fernando Diniz, a gente tem um treinador que tem mais capacidade de mudar o esquema, de mudar, de conversar com os jogadores e comandar um elenco, né? Comandar. Eu acho que isso é o principal que tá acontecendo. E só pra salientar, o Junks nunca teve tão bem vestido como ele tá hoje, literalmente. Vocês tão iguais, né? Vocês tão iguais. Belo casaco, Barulão. Eu tenho o branco também dele. Em três jogos, o Crespo já usou mais jogador que o Diniz durante toda a passagem, né? E acho que ele tá dando recados que são todos iguais. Até meu pai comentou, pô, você acha que não vale poupar um pouco? Porque a gente tem uma sequência. Eu acho que ele tem poupado, né? O São Paulo, quando abriu 2x0, 3x0, ele já começa a fazer substituições. Tipo, ele espera o Luciano fazer o gol, já tira o Luciano, que tem vindo de contusão. Tem tirado o próprio Daniel Alves. E eu não acho que ele tá tirando por afronta. Ele tá tirando primeiro, pra mostrar que o Daniel Alves é como o outro. E também poupar o Daniel Alves dessa maratona que vem pela frente aí. E até porque o São Paulo não tem condição de poupar ninguém, né? Palmeiras pode poupar o jogador, perde o campeonato. Você acha que o terceiro ano vai ficar bravo? Santos, não vai. A nossa vai, se perder o campeonato. Acho que ele tá poupando do jeito que dá pra fazer. E é um planejamento que foi feito, né? Esse rodízio... Fala aí, desculpa aí, Bruno. Não, não. É isso, treino em dia de jogo. Rodando os jogadores. É uma maneira de poupar. Todos os jogos são cinco substituições, né? Contra o São são cinco substituições. E diferentes, né, Barolo? Parece que o elenco dobrou de tamanho. E eram os mesmos caras que estavam aí. Chegou um, que é o Bruno Rodrigues, só. E, meu, colocando... Néstor de titular. Pô, quantas pessoas pediam de Néstor aqui? Não é que ele colocou contra a Inter de Limeira. Pegou e meteu um moleque no clássico, sabe? Achei que ele foi arrojado. Também, também. Tô gostando desse começo de trabalho do Crespo, cara. E, Junks... Dicas pro Pablo, né? Coincidência ou não... E era exatamente isso que eu ia perguntar, cara. Coincidência ou não, o Pablo, desde que ele assumiu... Contando já do Flamengo, que o Pablo chegou a fazer gol, tem sido decisivo nos jogos. Fez um bom jogo contra o Botafogo, anularam um gol injusto. Fez um bom jogo contra a Inter. E fez um bom jogo contra o Santos. Esse é o Pablo daqui pra frente? Ou não vamos se iludir? O Pablo, a gente já sabe como é. O Crespo consegue melhorar a centroavante? Qual o que é? O que esperar do Pablo? Ah, eu tô mais na sua linha aí de pensamento, viu, Caio? Vamos se iludir, sim. Vamos dar uma confiança pro cara. Eu acho que passa por dois pontos. Realmente, às vezes, a má fase do cara é tão horrorosa que, cara... Precisa ter muita paciência pra não xingar. Que nem foi com o São Paulo. Acho que se queimou. Acho que, puta, ficou muito sensível com a torcida. Mas a gente falou um pouco também de chegar à bola, de ter oportunidade, de parar com esse... Ficava com a bola no pé e não chegava no ataque, essa merda. Agora, você viu ele falando? Ele falando que o conselho do Crespo foi coisa simples, cara. Fica perto do gol e faz o gol. Fica ali. É cheiro de gol, é bola na área. Fica ali dentro. É, você explicar isso pra um camisa 9. Você entendeu? Fica perto do gol e faz o gol. Não fica de costas pro zagueiro, longe da área. Onde você não consegue fazer porra nenhuma, meu. Você não é um velocista. Você não é um cara habilidoso. Então, assim, acho que vale, sim, a aposta. E, mais uma vez, Caio, patrimônio do clube. Foi caro. É um jogador que não é grosso. E, assim, não é pra gente jogar fora essa peça. Acho que dá pra continuar, pelo menos, achando... Se fizer gol... Pô, você vai tirar o cara agora? O cara fez gol de dois jogos, você vai tirar? Não, agora fica, né? Agora que fez, fica, né, mano? Eu acho. Até pra complementar a informação, eu já falo sobre a entrevista. Bem, um monte, deu duas entrevistas, né? Um no Bola da Vez e acabou de dar uma na rádio Bandeirantes, pouco antes de a gente entrar aqui pra gravação. Então, ele confirmou que o São Paulo vai atrás de um outro centroavante pra disputar a posição. Mas que essa não é a prioridade, porque ele falou que o Pablo tá bem, que deve chegar pra segunda fase do Paulista e pro começo da Libertadores. Já falo mais sobre a entrevista. Ô, Barolo, aproveitando aí essa questão do jogo, rolou um vídeo do Crespo falando que pra ele não serve um camisa A5 que desarma e toca de lado. que pra ele tem que ser um pouco mais agudo, que pra ele o futebol é muito mais agressivo, que ele não gosta de ficar com toquinho, ele gosta de ter a saída, ele gosta de ter a posse de bola, mas gosta de um time mais agudo. E ele pegou e tirou o Luan e colocou o Rodrigo Nestor. Casualmente, na entrada do Luan, o São Paulo roubou duas bolas, duas enfiadas de bola dele e acabaram saindo dois gols, né? Ele participou ativamente. Essa é a nova cara do São Paulo? Você acha que ele vai conseguir mudar até perfil de jogadores que estavam acostumados a fazer o básico? Vão se coçar um pouco mais ou foi só um lampejo? Então, você sabe que tem outro fator também, cara, importante assim. Olha a diferença do Crespo, jogador, pro Fernando Tini, jogador. O Pablo falou que ele via o Crespo nem gol. O Crespo tinha o Crespo como ídolo da infância. Ele viu o Crespo fazendo gol. Duvido que ele tenha visto um gol do Fernando Diniz. Então, já chega com essa moral. O Crespo já chega com essa moral, né? E aí, eu acho o seguinte. O que me preocupava muito do Crespo quando ele chegou é que ele falava que tem um esquema de jogar e no mundo, no mundo, no mundo. Eu fiquei muito preocupado porque o Diniz também tinha um esquema de jogar só e não mudava. E o São Paulo se afundou com o único esquema do Fernando Diniz. O que o Crespo tem mostrado é que ele tem uma teoria de futebol, uma maneira de ver futebol, que é isso que você falou. Agressivo, protagonista. Mas que, no decorrer das partidas, ele faz alterações mudando o esquema e trocando peças de jogadores com características diferentes. Uma coisa é você tirar o Sara e colocar o Vitor Bueno ou tirar o Luan e colocar o Tietchan durante um ano inteiro. Você não muda absolutamente nada. Você só coloca peças. O que ele está fazendo de diferente também é isso. Ele escolheu o Rodrigo Nestor porque era um clássico. Ele queria um jogador. Eu também sempre falei isso do Luan. Ele precisa evoluir. Não adianta só ser um pitbull cego e ficar só marcando. E eu acredito na capacidade de evolução do Luan até nas mãos do Crespo. Ele fez fundamental nos dois gols contra o Santos. Ele fez fundamental. É que ele precisa ter um menino desse que tem capacidade, tem vigor físico, que ele precisa ser orientado, Caio. É o que a gente fala. O treinador tirando o melhor de cada jogador. Então, você vai aprender a dar um passe. Você vai desarmar e vai aprender a fazer um lançamento. Porque eu sempre falei isso. No futebol moderno, não tem espaço mais para as cabeças de vaga. Para a cara que só marca, marca, marca e não sabe dar um passe de dois metros. Como o Luan é jovem, eu acho que ele tem capacidade para evoluir. Ele é muito capaz da marcação. Ele tem capacidade de evoluir. Tem que ter alguém que estimule a fazer isso. Eu acho que o Crespo pode ser esse carro. O Junks, a última vez que o São Paulo enfrentou a Inter de Limeira tinha sido em 2005, hein? Com três zagueiros. Eu vi seu tweet lá. Com três zagueiros, hein, Barolo? Eu sei que... Você que gosta dessas coisas. Eu não gosto. Eu não gosto. Você que gosta... 2005 e com três zagueiros. Só não vê quem quer, hein? Estava lá. Estava lá. A gente foi nesse jogo. Só não vê quem não quer, né, Caio? Não vê quem não quer. Em um ano que... Na temporada seguinte, o Miran já estava de fora. É verdade. É verdade. É verdade. O Miran chegou logo depois. E o Hernani estava? Do Hernani? Então, vamos falar do Miranda e do Orejuela, cara. O Miranda, quando começou essa especulação e tal, até pelo discurso, para manter a coerência que eu falei do Milton Cruz, eu não traria o Miranda. Eu gosto. Acho um puta craque, meu. Sem maior zagueiro e tal. Mas eu imaginava um investimento, tipo, lá perto do um milhão e tal. E eu acho que isso aí já não funciona mais no São Paulo. A gente viu o Juan Fran. A gente até discute um pouco sobre o Daniel Alves, o próprio Hernanes e tal. Eu era contra. Se for verdade essa questão que estão falando, né, de um salário mais razoável, com metas e bônus, podendo chegar numa faixa pagável para o mercado brasileiro, eu acho que pode ser uma boa contratação. O que vocês acharam da chegada do Miranda? O Orejuela também gosta. Eu acho que é um cara forte, que é bom na parte defensiva, que é característica ao contrário do Igor Vinícius, que é mais na parte defensiva. Então, acho que a gente ganha opções importantes. O que vocês acharam aí? Porra, eu estou nessa linha do otimismo aí, Caio. Acho que imagina o Miranda, acho que apesar do salário que você falou, que é uma questão importante, sim. Imagina o terceiro zagueiro sendo ele, com o Orojuela na sobra. Exato. Com o lateral direito bom. Cara, um Reinaldo que só ataca aí, o ídolo do Barulão, fica um pouco mais tranquilo para fazer só lá no meio do campo para frente, que é a graça que ele gosta de fazer. Cara, acho que sem fazer loucuras, acho que é válido. Agora, se vier com uma coisa fora do nosso orçamento, não acredito que façam isso. Mas gostei muito. Eu pensei exatamente igual você, Caio. Se fosse para trazer um cara, pagando milhões, para repetir o mesmo erro do Rua Fran, e para entrar na fone de pagamento junto com o Hernani, junto com o Daniel Alves, eu achava uma grande besteira. Aí, quando se falou desse contrato de produtividade, que é novidade também, né? Sim. Era favor de fazer contrato de produtividade com todos. Aí, os caras iam ficar devendo. O jogador ia ficar devendo. Mas aí, quando surgiu essa notícia de produtividade e bônus, eu achei isso perfeitamente razoável. Porque o Miranda tem alguns pontos positivos que a gente precisa levar em consideração. Por exemplo, ele tem 36 anos, não é um garoto vendo futebol chinês. Tá bom, o futebol chinês não é parâmetro. Mas assim, o futebol chinês foi campeão, estava vira e mexe, estava na seleção da semana do Campeonato Chinês, foi eleito o melhor zagueiro do Campeonato Chinês. O Miranda não tem histórico de lesão, né? Nunca teve lesão, sinceramente. Para um zagueiro que tem a característica que é o biotipo físico dele, o biotipo dele é muito de posicionamento, né? Um dos maiores fatos, para mim, no meu ver do Miranda, da atuação do Miranda, é o posicionamento dele. Os atalhos. Exatamente. O cara conhece o atalho do campo. Então, um cara que sempre se cuidou na carreira, um cara que tem uma identificação enorme com o São Paulo, o cara que, com certeza, poderia ter escolhido outros clubes para ganhar mais, mas escolheu o São Paulo. E se for dentro desse parâmetro que se falou, sem investir muito, dentro das possibilidades do São Paulo, eu acho ótima a contratação. Acho um grande nome. Vocês não acham uma zaga com o Miranda, Bruno Alves e Arboleda não é uma zaga de respeito? Eu acho que já encorpa bem, né? Eu acho que encorpa bem. E sobrou o erro. E o que... Já completa, Barulo, só para completar a informação. E o que eu ouvi, que a gente precisa confirmar, mas é o que eu tenho ouvido aí nos bastidores, é que a parte de bônus e luvas só vai ser paga em 2022. Então, em 2021, ele ainda vem com salário razoável para o padrão do São Paulo Futebol Clube, e ainda bônus e luvas só em 2022. Então, o que ainda torna para o São Paulo ainda mais atrativo. Agora, fala sobre o Orejuela. Não, então, em relação a isso que você falou, você lembra do Belmonte no Bola da Vez? Ele falou que o São Paulo não tinha 37 milhões para gastar. Tinha 25 milhões. Sim. Então, o que o São Paulo está fazendo agora com o Orejuela, agora com o Miranda, está tentando fazer com o Gabriel Neves, são parcelas, né? O São Paulo não quer gastar uma cotinha enorme de uma vez. Quer dizer, que é parcelar essas contratações para poder justamente distribuir durante esse tempo todo. E o Orejuela, as informações que eu tenho dos amigos lá do Canal do Sul, diziam o seguinte, que ele não é um cara de fazer cruzamentos, de assistências, mas ele, quando passa do meio de campo, ele joga como meia. Então, ele passa muito bem, é um bom passador. E aí, nesse esquema de três zagueiros, os dois alas, para mim, são as peças principais do time. Que estão com a bola no pé toda hora. Toda hora você vê os dois alas do São Paulo com a bola no pé. Sissinho e Júnior, né? Exatamente. Duas peças importantíssimas que são fundamentais na formação das jogadas. Quando você tem um meio de campo marcado, quando você tem um meio de campo composto por dois moleques que, às vezes, não estão bem, o Saro e o Gorgonis, quando jogam no meio um ou outro que não estão bem, os alas são fundamentais. Eu acho que essa característica do Orejuela, de ser um bom passador, como se fosse um meia, é fundamental. E do lado esquerdo, a gente tem um cara que vai mais para a linha de fundo e faz os cruzamentos. Você acha que ele pode crescer nesse esquema? Claro, cara. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que tem que ter dois jogadores de qualidade nessa função. Extremamente, é fundamental que tenha jogador que saiba o que fazer na bola. Porque a bola vai passar muito no pé desses caras. Eles precisam saber passar, eles precisam ser articulados no atas. E, é claro, ajudar a compor a defesa aí. Eu acho que esse é o Orejuela. Dentro dos padrões do São Paulo, do que a gente tem de grana para contratar, do mercado atual, eu acho ele um grande nome. Eu pedi para o Dani arrumar uma camisa nova para mim. Olha qual ele arrumou. Vocês enxergam aí? Do rei? Pior é que é verdade. Amanhã, próximo programa, eu vou gravar com ela em sua homenagem, Barolão. Ele vem da minha vida. Eu tenho uma dessa também. Então, não tinha, né? Ele falou, pô, de jogo só tem do rei nada. Vai, manda, vai, manda. Camisa nova é sempre bem-vinda. Ô, Junks, e 3-5-2 é o esquema mesmo? São Paulo seguro, sofrendo menos sustos, mais agressivo. Acho que vale treinar como a peça principal do tabuleiro, assim, a estratégia principal. Mas tem que ter os escapos, né? Tem que saber sair das situações que a gente tanto reclamava, de ficar encaixotado, de principalmente não conseguir aplicar o nosso futebol. Acho que tem que ter a variação tática, sem dúvida, mas o 3-5-2, por enquanto, cara, vai se comportando bem. E com essas peças que a gente está falando defensiva, me passa uma segurança boa. Com o Arboleda, Bruno Alves e Miranda, me parece uma zaga bem boa. Então, acho que fico tranquilo quanto a isso. Mas é o que a gente falou, né, Caio? Tem gente que fica estudando esses esquemas táticos, etc. E acaba anulando de uma forma ou de outra 1-3-5-2 e a gente precisa ter essa chave para sair com algumas peças boas e rápidas, né? A gente não pode esquecer que ainda não acabaram as possibilidades de contratação e São Paulo precisa de mais alguns nomes aí para ajudar a gente nessa briga. Então, vamos... Eu vou passar aqui rapidamente o que eu acabei de ouvir, porque eu desliguei nesse exato minuto. Antes de a gente gravar, a gente até atrasou uns três minutinhos, porque eu estava ouvindo a entrevista do Belmonte na íntegra na Rádio Bandeirantes. Olha, até meu pai comentou comigo, eu estou achando o Belmonte bem articulado, cara. Ele fala direito e tal, não sei se é competente ou não, mas eu vou abordar alguns pontos que ele falou aqui. Daniel Alves, ele foi perguntado, pô, o Daniel Alves fica, ele interessa ao São Paulo? O que que é? Ele falou, olha, o Daniel Alves interessa ao São Paulo, o Daniel Alves tem demonstrado interesse em ficar. A gente tem uma dívida de 8 milhões, especulou-se 14 milhões com ele, ele falou, a gente tem uma dívida de 8 milhões e se a gente equalizar, seremos felizes para sempre. Então, o que que eu entendi dessa parte da entrevista? Que o São Paulo, obviamente, tem dificuldades financeiras para cumprir com o combinado da gestão passada e que eles estão tentando fazer um reacordo aí em cima desses valores, que se as duas partes aceitarem, Daniel Alves segue feliz para sempre, para ser campeão no São Paulo. Aí, vamos falar sobre isso, aí eu vou falando ponto a ponto da entrevista. Concordam, não concordam? Esse é o caminho, mandem embora o batuqueiro, o Daniel Alves é o novo capitão, e aí? A minha dúvida é a seguinte, se chegar alguma equipe com 8 milhões, leva o Daniel Alves embora. Quanto deve? Mas você acha que alguém gasta 8 milhões no Daniel Alves? Você acha que algum maluco da China não pode aparecer? Ah, não, aí sim. Aí sim. Do Sevilla, da Espanha, eu acho, porque é isso que é a informação que eu sempre tive também, que o São Paulo deve, para ele, interessa, tem interesse que ele fique. Mas se chegar um clube e falar, eu pago a dívida lá, o que vai ser feliz lá? Sim, aí vai tirar o gol para todo mundo. Exato. Vai ser feliz na China, né? Mas a gente fica com uma mão na frente e a outra atrás, né? Se não trouxer ninguém de qualidade, não mesmo. Se não trouxer ninguém. Outro ponto que ele foi abordado, que eu acho que isso é importante, a gente também esqueceu de comentar, sobre a questão da saída do Banco Inter, né? Hoje, na segunda-feira, esse programa vai ao ar na terça, o Banco Inter, nas redes sociais, comunicou oficialmente que deixava o São Paulo, tal, tal, e ele foi questionado se tinha partido do São Paulo a não renovação de contrato. Aí ele disse, ele falou, olha, vou ser muito sincero, não participei das negociações, é a área do marketing, tal, temos um profissional muito competente lá, mas eu imagino que se partiu do São Paulo não renovar, é porque deve ter em vista algo melhor financeiramente, mas a longo prazo para o São Paulo. E aí? A informação é que o São Paulo não renovou, foi o São Paulo que não quis renovar. Então, o repórter perguntou exatamente isso e ele não desmentiu, ele não falou, não, foi o Banco Inter, ele disse, olha, não participei, mas eu imagino que vindo do lado do São Paulo é porque a gente tem em vista algo melhor e acredita que possa conseguir algo mais duradouro, assim, não falou temos, vai ter, não, não, mas na cabeça dele para não renovar é porque acredita que o valor era baixo e que o São Paulo pode conseguir algo melhor ou tem algo na manga aí. O que vocês acham, cara, num momento como esse, a gente começa a dívida, o que você achou da saída do Banco Inter, o que vocês acharam aí? Ah, eu sigo nessa linha, Caio, acho que vocês devem pensar parecida, você tem que trocar o certo pelo certo, né, no momento de São Paulo não dá para trocar o certo pelo incerto, não dá para abrir mão de um parceiro achando que você tem outro, a gente achou que tinha um patrocinador para o Daniel Alves, não teve, está aí na mesa oito milhões de dívida, aquele projeto que não se executou para trazer nosso amigão com parceiros, então assim, tem que trocar o certo pelo certo, esse é o primeiro ponto, na minha opinião. O segundo é que isso faz parte do mercado e gostaria de agradecer muito o Banco Inter, espero que ele também tenha se beneficiado do São Paulo, feito clientes, tenha mostrado sua qualidade e agradecer, cara, momento difícil, o cara acreditou na gente e não deixou nada. Time bagunçado, né, que ninguém queria o São Paulo. Ninguém quis e sei lá, não tenho nada para dizer, mas agradeço e vai com Deus se for isso. O que eu acho, Barolo, só para você completar também, eu vejo muita gente falando, ah, porque eles gastam rios de dinheiro no Atlético Mineiro e no São Paulo nada, não, no São Paulo eles cumpriam um contrato, o presidente deles é atleticano, por que ele vai dar um monte de dinheiro na mão de uns conhecidos que não tem um contrato? Cada um negocia seu contrato. Exato, não vejo milindros, senão deveria ser milindrado com a Adidas, que gasta rios de dinheiro no Flamengo e não paga um real no São Paulo, só paga o que, porque a culpa é nossa, não é da Adidas, quem negociou errado fomos nós. Então, eu também agradeço o Banco Inter e vamos partir para a próxima. Qual que é a sua opinião, Barolão? É que nem o Dani fala, você vai negociar, você vai criticar um valor que uma empresa apoia um clínio que não ganha um time que não ganha nada, que não aparece em foto de pôster de campeão, que não disputa a título, que não... Capa de jornal, porra nenhuma. Como empresário, você vai investir, tem exato um time que não ganha nada? É complicado. Sempre que nem é teu time, né? Exatamente. Você torce. E que nem te apresentam um baita projeto de retorno, fala, vou vender tudo aqui, olha que tesão isso aqui, vamos junto, faz produto, não faz nada. E lembrando o seguinte, gente, é uma relação, não é favor, é um investimento, eu aplico o dinheiro, eu quero retorno, não sou bonzinho, eu quero retorno. Agora, a informação que eu tinha é que o Banco Inter pagava um milhão e meio para o São Paulo antes da pandemia e durante a pandemia pagava um milhão. O que eu acho é o seguinte, o Casares, como sendo um homem de marketing, eu já falei aqui, o cara que sobrevive tanto tempo no meio de televisão, de marketing de televisão, como ele sobreviveu na Record, no SBT, ingênuo ele não é, não é a freira, no prostíbulo, ele não é. Então é um cara maluco. É, imagino que não. No melhor sentido, para você sobreviver, eu trabalhei nessas empresas, eu sei que para você sobreviver nessas empresas, seja lá o setor que for, você pode ser tudo na vida, menos bobão, menos ingênuo. Então eu acredito que ele, por ter esse know-how, esse conhecimento no marketing, eu acredito que o Casares esteja negociando com ótimos patrocinadores ou com alguém lá de dentro do clube, por que não? Alguém lá de dentro do clube, sei lá, uma Bíblia Diniz que nunca colocou um centavo no São Paulo, por que ele não poderia? Não é um cara que está lá dentro que não poderia ajudar? Não poderia também ajudar nessa? E eu acredito que ele, por ser um homem de marketing, eu acho que ele pode trazer. Na área comercial ainda, né? Exatamente. O cara que vai atrás. O cara que vai atrás. Tem os contatos. Então eu acredito que ele está fazendo o que eu quero acreditar. Acredito, e gostaria muito que fosse verdade. Nisso eu quero ter razão. Que ele esteja trabalhando de uma maneira discreta como tem sido até nas contratações. E eu acredito que ele tem condições com a equipe de marketing que ele montou de trazer um bom patrocinador ou bons patrocinadores para a camisa de São Paulo. Lembrando que eu acho que São Paulo perdeu o Urbano também, né? Não está mais com o Urbano, o Alimentos. E a MRV também. É, a MRV também. E o Banco Inter. Então eu acredito que o Casares esteja trabalhando nos bastidores para trazer nome de peso. E isso, de repente, sua vida de início é o que ele nunca fez na vida que é ajudar financeiramente o São Paulo. Quem sabe por que não, né? Você acha que o não anúncio oficial do próprio Miranda que o Casares falou na beira do gramado do Orejuela que já veio fazer exame desde quinta-feira. Você acha que o não anúncio pode ter alguma jogada de marketing atrelada ou é casualidade? Então, eu acho que... Eu não sei. Eu não sei, sinceramente, Caio. Porque agora a gente não tem nenhum jogo, né? Um jogo importantíssimo que isso pudesse ser feito antes de uma partida. Talvez, não sei. Mas ele já falou... É, daqui 15 dias tem Palmeiras, né? Não, esse de sábado ou outro. Ele foi ele mesmo que falou do Miranda, né? Antes do jogo contra os outros. Então, sinceramente, eu não vejo uma jogada de marketing assim. Eu acho que também nem precisa, sinceramente. Anuncia. A informação que eu tive parece que o Miranda vai ser anunciado amanhã porque o São Paulo se reapresenta amanhã, né? Então, hoje, terça-feira. É, hoje, terça-feira, é isso. Quando você estiver assistindo esse vídeo, talvez eu tenha sido apresentado. Mas, é um cara de marketing, né? Isso pode acontecer perfeitamente. Porque a gente tem um cara de marketing dentro do São Paulo agora que eu esqueci não tinha antes, né? E rapidinho. E a 5? Arboleda ou Miranda? Ah, deixa o Miranda escolher. A camiseta dele. Mas aí você tira do Arboleda? Dá aqui essa 5 que é dele. É, foda-se. Aí você vai falar, mas por quê? Aí o Arboleda fala assim, Por quê? Por quê? Por quê? Vai estudar a história do clube. Eu não consegui a camisa do Palmeiras, seu otário. Me dá que assar. É, é. Um bom argumento. E aí, por último, não menos importante, na entrevista do Belmont, obviamente, ele foi perguntado sobre todos os reforços, sobre tudo. Vamos falar na live isso. Tá bom. Beleza, vamos falar, porque vai todo mundo perguntar. Exatamente. Então, Junks, bola cheia e bola murcha da semana. Caião, bola murcha. Não vou dar bola murcha para ninguém no Tricolor nesse momento. Queria, talvez, mencionar essa volta de alguns antiquados. Talvez isso seja uma bola murcha. E o bola cheia vai principalmente para o Rojas e para toda a equipe do Tricolor, que, pô, meu, vamos se iludir, né? Tá ótimo. Dois belos resultados. Foi bem. Parabéns, todo mundo. E aí, eu lia, né? Uma galera que, em 2021, as coisas voltariam ao normal. Aí, começa 2021, o Barolo acerta o placar e é o líder da temporada. Barolo acerta o contraído. Barolo, seu placar para... Você esqueceu de mencionar o campeão do ano passado que a temporada acabou. Peraí. O Junks ganhou a temporada 2020. O Dani te deve uma camisa. Vamos. Dani, Dani, você que está assistindo deve a camisa do Junks, porque a gente aposta e o Dani paga. Pega uma G ou uma GG que eu estou mexendo. Obrigado. Então, sábado, quatro e meia da tarde, no estádio José Ismael Biasi, Novo Horizontino e São Paulo. Seu placar, Junks. Ah, vou. Barolo. Então, rapidinho, dois a zero em São Paulo. São Paulo não toma gol de novo. Olha. Olha, o cara veio com a moral. Acertou um em quatro anos. Caiu é foda. Agora está se achando. Três a zero para o Tricolor. Três a um em São Paulo. Porque estão roubando. São Paulo vão dar com um pênalti, mandra. E você? Deixe seu placar. Comenta com a gente aí. Fala um pouco com a gente. Senhoras e senhores, perguntas do internauto. Hoje muito feliz depois da pescaria de sábado. Putz, que alegria. Bem-vindo. Manda sua pergunta. Manda aqui sua constenação. E vamos, Tricolor. Vamos em frente aí, Caião. Ó, eu vou já começar respondendo a pergunta que está todo mundo, né? Ah, Milton Cruz, Milton Cruz, Milton Cruz. Ele retirou o processo. Cara, a gente falou bastante no primeiro bloco. Nós três aqui somos contrários à volta. E uma coisa que a gente não falou no primeiro bloco é que ele perdeu o processo. Ele não retirou. Ele ganhou, acho que, 10% do negócio. Deve ter feito acordo para não receber essa parte. Era de 28 milhões, parece. E aí, viraram 250 mil. Deve ter feito acordo. Mas a gente já falou bastante sobre isso. Então, assistam amanhã. O Eric Colley, doisis, underline, também pergunta sobre o Benítez. E a gente ia falar sobre a live, sobre a entrevista do Belmonte, que ele acabou de dar nesse minuto na Rádio Bandeirantes. E ele confirma, sim, que o São Paulo tem interesse no Benítez. Ele diz que é um bom jogador, que acaba o contrato no meio do ano, que o São Paulo... Assim, para ele confirmar que o São Paulo tem interesse, que está conversando, é porque já deve ter alguma coisa adiantada, né? Porque se não, ah, não, sabe como é? Muita especulação, ele desmentiria. Eu gosto do Benítez. Eu acho o Benítez um jogador assim... Às vezes um pouco lento, às vezes desliga um pouco, mas pode dar aquele toque de classe. Eu prefiro o Benítez do que essa galera que pede o Guns. O que vocês acham, Jones e Barolo? Manda aí, Barolo. Pode falar, Jones, pode falar. Não, eu... Puta, cara, eu tenho pouco para dizer. Eu não sou... Eu vou te falar que os nomes agradam mais pelas informações que eu tenho lido ultimamente. Confesso que eu não acompanhei tanto o futebol dele para falar. Mas, cara, eu acho que são peças. Eu acho que a gente tem que... Toda a vinda de um treinador traz um pouco de opções, seja tática ou seja de velocidade também, que ajudam treinadores. São nomes de confiança. Então, se o pessoal está apostando e está passando pelo crivo do prof ali, meu... Vamos em frente. Está precisando mesmo de algumas peças diferentes, uma turma sem esse label aí que a gente fala, né? Esse carimbo de ganhar em alguma coisa. O cara para mostrar, fazer carreira no Brasil ou, sei lá, no São Paulo. Uma coisa assim... Sai um pouco da mesmice que a gente tem vivido. Acho legal. Eu também concordo, Jones. Eu acho que tanto sair dessa mesmice tanto com alguns jogadores como com o treinador também, né? Sim. A chegada do crespo, né? O que eu trouxe mudou. Eu acho que mudou. Eu não acredito que nenhum treinador do Brasil conseguiria ter... Consegue mudar o perfil de um time perdedor como o São Paulo, que veio do campeonato perdido, ganho, né? Que foi perdido. Eu acho que nenhum treinador brasileiro ia conseguir dar essa mudança aí. Como o crespo está conseguindo. É claro que é cedo. Eu não sei ainda. Mas eu não acredito que possa... Que outro treinador pudesse fazer isso a não ser um estrangeiro. E eu acho também que com o jogador que vem de fora com essa fome... jogador novo que vem com essa fome de título, com essa fome de fazer história. E principalmente dentro das possibilidades financeiras do São Paulo, né? É isso. Então fazemos uma loucura. É isso que eu acho que é o mais importante. Boa. Concordo. Ô Barô, aproveita e responde que você tocou num assunto aqui. O Lourenço Fabiano sempre participa. Ele fala pô, tô aqui no México e tal. Vocês já esqueceram que na opinião dele esse elenco entregou o brasileiro? Gostaria de ouvi-los. E você acabou de falar isso, né? Do time proche e tal. Você esqueceu já? Não, então. A gente falou no primeiro... Como é que ele chama? O nosso amigo aí? Lourenço Fabiano. Lourenço. A gente falou no primeiro bloco... Eu falei no primeiro bloco o seguinte. São os mesmos jogadores que perderam o campeonato brasileiro mais ganho da história. Perderam e agora estão tendo esses dois jogos. Eu acredito principalmente que agora tem comando técnico. Quem manda no clube, quem manda no time é o treinador chamado Hernan Crespo. Não mais o seu Daniel Alves, não mais os jogadores, onde o treinador, o Fernando Diniz, era apenas uma peça na mão desses caras. Quando esses caras decidiram não jogar mais pelo amiguinho deles, eles entregaram o campeonato. Então, espero... Foi o que eu falei. Quando o Crespo foi contratado, ele tinha que chegar com autonomia para fazer o trabalho dele. Por enquanto, ele está conseguindo fazer. Como eu vejo o São Paulo hoje, é que a gente tem um treinador. quem comanda o time é o treinador. E um adendo, Barulão, junto com uma comissão técnica que pareceu focada, pareceu séria, pareceu com interesse de fazer um trabalho profissional no São Paulo, tanto preparadores quanto o auxiliar dele. Então, acho que passa por aí também. O Kaique de Paula, ele fala assim, pelas vagas de estrangeiros, não dá para trazer o Neves e o Borré. Também nessa entrevista, o Belmonte confirmou que fez proposta pelos dois. A tendência é que o centroavante seja só para a segunda fase do Paulista, quando abrem mais quatro vagas no campeonato, e para a Libertadores. E sobre o Neves, ele falou que fizeram uma proposta, que chegaram no teto, no limite da proposta. Ele até citou o Canu como exemplo. Ele falou, a gente chegou no valor que a gente acredita que seja o máximo e a gente aguarda um retorno. Se for acima desse valor, a gente está fora. Se ficar dentro desse valor, ele será jogador do São Paulo. Então, eu acho que é por aí, cara. Eu acho que a gente falou no primeiro bloco que a gente não pode ficar entrando em leilão, a gente não pode fazer loucura. Se me perguntam, você quer o Neves? Puta, quero. Conheço pouco do futebol dele, mas li bastante sobre ele. É um jogador que chega, que deu assistência, que fez gol, que desarma bastante, que toma pouco cartão. Então, gostaria dele, mas não acho que o São Paulo, ah, o Inter quer mandar o Beira Rio em troca dele. Não, vá para o Inter. Paciência. Concordam, discordam, o que vocês acham? A informação era essa, que o Inter teria oferecido ao jogador por empréstimo também, que a diretoria do Inter... Já se apresentou lá. É, então, a diretoria, exato, a diretoria do Nacional estava empurrecida com a diretoria do São Paulo que conversou direto com o staff do jogador. E a diretoria do Inter tem um relacionamento ótimo com a diretoria do Nacional. Eu, sinceramente, não conheço profundamente o futebol desse Gabriel Neves. O que eu escuto falar é que ele é um jogador de bom passe, marca bem, sabe sair jogando, sabe jogar, mas que não tem um jogador forte fisicamente. É dentro daquilo que a gente está falando do Rodrigo Nestor, não é um pitbull set. Eu acho que esse é o perfil do Crespo, que o Crespo gosta de ver. A gente falou no primeiro bota, que o perfil gosta, que o Crespo gosta. O que mais, Caião? E sobre a questão da parte do estrangeiro, que foi perguntada aqui pelo Lucas... Não, é... Sei lá, o Caíbe de pau. Cara, o São Paulo vai disputar quatro competições. Lembrando que o contrato do Rojas é até maio. Eu não acho que o São Paulo vai deixar de contratar um jogador que ele aposta, que ele acredita, senão não faria proposta por limitação de vaga de estrangeiro. Eu acho mais fácil o Galeano ficar fora de um jogo importante, eventualmente um Rojas, fazer um rodízio no elenco, do que o São Paulo não contratar o jogador por causa disso. E se eu não me engano, vocês podem até confirmar aí, a Libertadores não tem essa restrição de vaga de estrangeiro. É uma restrição da CBF para clubes brasileiros. Então, para a Libertadores, que é o torneio principal do São Paulo no ano, poderiam jogar todos. Então, eu não acho que uma coisa exclui a outra. Foi falado pelo Belmonte que ele fez proposta pelos dois e eu imagino que eles saibam que a gente tem essa limitação de vaga de estrangeiro. Fora que o Trelles deve sair, etc. A Joy Marques Barolo fala aqui que o Milton Cruz e o Reinaldo são dois remanescentes do 6x1, cara. O Milton Cruz era o técnico. Isso, o técnico e o lateral. Exato. Não, cara, o Milton Cruz a gente falou bastante no primeiro bloco. Eu acho, eu juro por Deus, essa notícia hoje, eu acho que é segunda-feira, a gente acabou de ficar sabendo agora, a noite, eu gravei um vídeo, não sei se foi anunciado depois disso, para mim, estragou a minha segunda-feira, juro por Deus. A volta desse cara estragou a minha segunda-feira, um retrocesso monstruoso. Puta, a maior parte das perguntas aqui sobre Milton Cruz e patrocinador master. Aí, uma galera falando do Jean-Pierre do Grêmio, o Henrique Zanatta, mais ou menos falaram, porque o Grêmio supostamente teria mostrado interesse no Toro Boeno e no Jean. Aí, com os dois juntos, acho que daria para fazer uma maior, mas Jean-Pierre, assim, eu acho muito difícil. É a mesma coisa que São Paulo abri mão de um Sara, de um Igor Gomes, que são jogadores com mercado lá fora, né? Eu acho muito difícil ver. Eu também, mas eu fiquei... talvez passeando. Mas eu até li hoje que o pai deu uma descascada no Grêmio de uma forma bem, bem, bem agressiva, falando sobre o pai do Jean-Pierre mesmo, para querer sair de lá um pouquinho, não sei. É, mas acho difícil também, Caio. Ainda mais tomar cuidado com as nossas moedas de troca, porque esses caras aí que você falou também dá para trocar por coisa razoável, né? Então, precisa sair trocando todo mundo aí também, mas acho que não vem também não, cara, uma peça que eu queria me dar. O Junior Lima, ele fala tanto que vai subindo, eu sei lá onde está a pergunta, então não vou conseguir responder mesmo. Eu tinha achado que ele era tão azarado que como você começou a falar, sumiu o seu áudio. Eu falei, o Caio está fazendo a pergunta, o Caio tem uma azarada que não deu nem para ouvir a pergunta. Não, eu não sei, cara. Milton Cruz, pô, já falamos, cara. Felipe Souza, quem está iludido, respira. Milton Cruz, porra, galera, vamos lá. Eu queria fazer uma campanha para trocar a palavra iludido por feliz. Quem está feliz, respira. Não é iludido, é feliz. Depois a gente quebra a cara mais na frente. Trocar o que? Trocar a palavra iludido por feliz. Ah, não é que estou iludido, estou feliz com o time. É, é verdade. Ah, internet do Caio, é um tacitar. É verdade, concordo, Barolo. O Daniel Okoyama pergunta, o Zete não ia fazer parte dessa comissão? Porque existia uma questão, né, que ele ia fazer em cutia o formato das academias de goleiro dele e tal. Vocês têm alguma informação? Eu tenho. Inclusive, a informação que eu tenho é que essa não efetivação disso com o Zete teria gerado um profundo mal-estar com o Zete, a diretoria, porque foi uma coisa mais ou menos prometida. O Zete tem uma grande escola de goleiros, ele estava, a informação que eu tenho, que ele estava na expectativa de entrar para fazer esse trabalho e ninguém falou mais nada, não se toca mais nesse assunto. Climão. Que vídeo, hein? O Wesley Carvalho me pergunta aqui quando vai ser lançado o Uniforme 2. Cara, a última informação que eu tive é que era final de abril, começo de maio e o Uniforme 3 em agosto. Alguém sabe mais alguma coisa aí? Não, eu ouvi. O Dani que está na live falou que tem... O Dani que está na live falou que é em homenagem ao ídolo do passado, hein? Alguém sabe alguma coisa? Eu não, só esse spoiler que é em homenagem ao ídolo do passado. Eu nem isso sabia. Uma camisa homenageando o Wellington também. A história do Luiz Carvalho lá de Portugal. Bem-venido, Clemente. Uma camisa homenageando o Padre fazendo patrocínio, né? Que exa, viu? Lucão deu a garrafa. Eles perguntaram aqui do Felipe lá. Clube do Oscar. O que, Caio? Eles perguntam aqui, cara, sobre o Luiz Felipe lá de Portugal e o Belmonte respondeu no programa, mas nessa hora a gente estava entrando aqui e eu não ouvi. Então, se alguém tiver informação, manda aí para a gente, cara. O Alec Tricolor, SPFC, Parolo, o que vocês acharam da Ana Thaís e o Marcelo tirando onda do São Paulinos comemorando a vitória contra o Santos? Eu não vi isso. Vocês viram? Posso me dizer quem é a Ana Thaís? Começa por aí. Estou ligando o nome da pessoa, desculpa. Não é nem importante falar isso. Desculpa, Ana Thaís. Hoje eu não vi o que você fez, você comemorou, eu não vi. Eu abraço a tua mãe. Eu não vi, sinceramente, não vi. Ah, gente, mas sinceramente, a gente já toma tanto tapa na cara aí de tanta gente, mas sinceramente não vi. Desculpa não conhecê-la, não vi o nome da pessoa, porque é importante que eu deixo os comentários. Foi ela, mas quem? Ela tá aí que tem mais. Sei lá, esses caras apresentador aí, blogueirinho. Não sei. Eu não assisto a Sport TV faz tempo. Mas como é que é o nome? Deixa eu ver. A gente tem tanta... O quê? Você tem o nome? Marcelo O, ele falou. Marcelo O? O? Não sei, acho que é Marcelo do O, não é? Eu perdi a pergunta. Sua net está me distraindo aqui, perdi a pergunta e é uma coisa... É a tua. Ô, Junts, a gente esqueceu de comentar, cara, teve tanta coisa hoje, o próprio esporte, cara. Toró oficializado no esporte, o que vocês acharam? Cara, eu achei uma boa dar a rodagem para o moleque, pelo visto ele não ia ser utilizado e tal. Gostaram, não gostaram? Acho que dava para usar. É, gostei. Gostei, Caião. Acho que é um empréstimo bom, dá uma bagagem mesmo para o menino, deixa fazer uns gols lá, deixa pegar o gosto aí mais pelo ataque e volta, é um ativo, é nosso, tem que ter... Tem que ter... É importante ter essa conversa, né? A gente conta com você na volta, é um empréstimo, tudo mais, e vai voltar melhor assim com mais bagagem. Moleque que tem um pouco de futuro aí, não estou falando que o cara vai ser o Cristiano Ronaldo, mas vale apostar sim. Eu concordo, o Crespo deve ter falado, eu não conto com ele, manda lá, faz um regime, que está gordo, e aí... Quer outro atacante? Volta magro e com mais experiência, ótimo. Concordo. Boa sorte para ele. Boa sorte. Vai correr pelo Thiago Neves. A última, que a gente estourou, cara, olha, coisa para falar. o Lucas Felipe pergunta para vocês aí, o que fazer com o Hudson? Eu não posso falar porque eu vou preso. Moeda de troca, Caio, para mim, moeda de troca. Eu acho que podia negociar com o Fluminense para algum jogador de lá, escolhe. Moeda de troca. não precisa nem ser com o Flu, né, voltou, pode ser com outro clube. Boa. Então, beleza, Junks, vai encerrando aí, eu vou desligar o microfone e vou começar a mandar abraço aqui e a gente grava. Senhoras e senhores, obrigado pela participação, muita pergunta aí sobre a chegada de alguns nomes, de muita gente. Valeu mesmo, vamos acompanhar o Tricolor aí, vamos acompanhar o resenha que estamos num momento melhor, que agora está melhorando. Vamos. Valeu. O resenha Tricolor vai chegando ao final, obrigado a você que nos assiste, hoje tem que gostar, né, 4x0, em cima de rival, maior clássico do mundo, maior número de mundiais de libertadores do Brasil. Eu tenho um abraço para mandar, que é para o Felipe da Academia Up, que o Vaguinho falou, né, o cara adora vocês, assiste todos os programas, então segue meu abraço. Rodrigo Junqueira, boa noite, quer mandar beijo, abraço, sua participação final. Ô, Caião, boa noite, obrigado a todos aí, hoje eu vou passar batido aqui, estou feliz com a vitória, a pescaria me trouxe muita tranquilidade, e uma boa semana a todos nós. Eu demorei duas horas para entender qual a pescaria que o Dino está falando, como o Pescaria é. Barolão! Jogou com o Santos, Barolão. Ganhou, né? Ganhou, aí depois ficou o Pé, fiz gol. vamos. Bora, irmão. Não, hoje a gente está gravando na segunda-feira a Dia Internacional da Mulher, queria mandar um beijo para a minha mulher, porque eu gravei até um vídeo falando sobre isso, outro dia ela estava viajando a trabalho essa semana, aí eu estava cansado, tinha cheio de jogo de São Paulo, tinha feito um monte de coisa, e falei com ela pelo FaceTime, mas ela me despedia, eu meio com sono, eu falei assim, então beijo, fica com Deus, aqui no Evai São Paulo, aqui é Vão São Paulo, ela quase me deu o cartão vermelho, então um beijo para ela, um beijo para a mulherada, e não é porque essa mulher aí tirou o sarro do São Paulo, ah é, hoje em dia é das mulheres, essa comentarista teria tirado o sarro do São Paulo, eu tenho muita comentarista mulher bacana, então para a mulherada que participa do futebol, que gosta, que está aqui assistindo, que está com a gente, boa, boa, para não levar cartão vermelho, então um beijo para todas as mulheres. Bem lembrado, um beijo para todos vocês, beijo do Magro, até a próxima semana, valeu. Valeu, senhores. Tchau.